A Depressão Contínua Um rumo no horizonte, um caminho para percorrer Uma luz no fundo do túnel, apagar e acender Oh 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 Ainda não, mas estás quase lá Ainda não, mas estás quase lá Mas estás quase lá Depressão contínua e a ânsia de alcançar De poder dizer não bebejo, de não ter medo de lutar No mundo no horizonte, no caminho para procurar Formar um músico no túnel, apagar e acender Ainda não, mas estás quase lá 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 Mas estás quase lá Quase lá Quase lá Ainda não, mas estás quase lá Ainda não, mas estás quase lá Ainda não, mas estás quase lá